Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem e estejam prosperando nas vendas de geladinho gourmet. Bom, estou aqui hoje para gravar esse vídeo para dar uma dica em relação às vendas de geladinho. Para quem mora em cidades que durante o ano inteiro faz calor, tudo bem, você está no paraíso, ótimo, você vai vender o ano inteiro. Mas para pessoas que assim como eu moro em cidades que tem época que faz muito frio, que chove muito e que o inverno é maior, fica mais tempo no inverno do que no verão, você precisa se preparar. Como assim? Porque as vendas de geladinho gourmet no inverno, infelizmente caem, elas caem sim. Mas e aí, como fazer? Vou ficar sem vender durante o inverno e lugares que o inverno dura bastante tempo, como que eu vou fazer? Vou ficar sem vender? Gente, aproveita agora que você está vendendo bem, que você está tendo bastante contato com os clientes, comer. Começa a fazer outras coisas também, não fica só no geladinho. Faça bolo no pote, bolo caseiro, brigadeiro, alguma coisa que você se identifique, que você consiga fazer. Tem várias receitinhas aqui no canal mesmo, de bolo no pote, de sanduíche no pote, torta de frango, bolo caseiro. Tem várias receitinhas que você pode ir se aperfeiçoando aí, se aprimorando. Faça, faça bem feito e começa a fazer a propaganda aí para os seus clientes. Olha, além do geladinho gourmet, eu também trabalho com bolo no pote, eu trabalho com mousse, com brigadeiro, docinhos. Veja aí, escolhe o que você quer fazer e começa já a divulgar. Já começa a divulgar para os seus clientes, já começa a vender agora junto com o geladinho. Eu não vendo só o geladinho. No começo eu vendia só geladinho, aí aos poucos eu fui colocando o bolo no pote, fui colocando docinhos, porque quando chegar os dias de chuva, o inverno mesmo, que agora está chovendo também, mas tem dois, três dias chove e depois faz aquele calorzão. E isso dá um equilíbrio nas vendas. Então eu já comecei, desde já, a mostrar para os meus clientes bolo no pote. Tanto que agora, mesmo estando calor, eu estou vendendo mais bolo no pote do que geladinho gourmet, porque graças a Deus eu faço um bolo no pote que as pessoas gostam, voltam, compram de novo. Quem compra uma vez, sempre volta e compra de novo, elogiam. O grupo que eu participo aqui do condomínio que eu moro, o pessoal põe lá no grupo que amou o bolo, que é muito gostoso, que é uma delícia. Então você já tem que começar a trabalhar desde agora, para o seu cliente saber, te conhecer, que você vende também bolo no pote, que você vende o cural. Eu até ensinei aqui uma receita de cural no pote, que é bem econômico, que é muito gostoso. Mesmo sendo com milho de latinha, é muito gostoso. Então essas coisas que você consegue vender também no inverno. Então você tem que começar desde agora já, mostrar para as pessoas que você tem outros produtos. Fazer com que as pessoas saibam que você vende outros produtos. Para quando chegar no inverno, quando elas sentiram aquela fominha, aquela vontade de comer um doce, uma sobremesa, ah, já sei onde tem. Entendeu? Então é uma dica que eu estou dando para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixei o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para ajudar no crescimento do canal. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe e prospere a venda de todos vocês. Que as portas sejam abertas e as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a vida de cada um, tá bom? É o que eu desejo de coração. E desde já quero pedir também que você compartilhe compartilhe os vídeos com pessoas aí que possam gostar também. Compartilhe esses vídeos de receitinhas aí e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!